Vaca. Dragão. Tá, tá brincando, serve também pra dar porreação, dor de cabeça, serve pra me laciar, que agora eu não faço mais urina, né? Que eu vou no banheiro, eu faço a cachecatinha de algum. É uma lança, pá. Tá sendo muito injusta comigo, tá, mãe? Cátia, que eu vi lá de baixo, andando com o tio, carregando os pés e tudo, não reclamei, tô cheia de sede, não te pedi nada, me paga um açaí. Nossa, tu é sonsa, né? Não tem açaí, porque a de quem se engorda, tu tá obesa, que tu tá com uma... a coisa que larga, não pode dar esse negócio com gosto de terra. Ai, tadinha, vai deixar a menina aí, com água na boca, quer um açaí, né, Ben? Eu queria que tu fosse minha mãe. Tadinha, tem tanta dor dela, eu não tenho idade pra isso, gente. Tá, tá, mas não é, tá bom? Não é, não é, tá, mãe, não tem açaí, não vai comer açaí porra nenhuma, açaí. Não, e outra coisa, meu açaí, tudo que tem aqui no bar é de primeira, amor, aqui, ó. Tudo de primeira. E outra coisa, meu açaí não tem gosto de terra, não, é muito bom. Ah, tá, não tem gosto de nada, só tem gelo, vai lá chupar gelo, eu chupo em casa que é filtrado. Ah, vaca, por favor, tá, escolha o bando do meu estabelecimento. Desculpa, Sueli, tadinha, te vendo uns produtinhos depois. Não, Sueli, não tem outras coisas não, tá, a linha nada é filtrada. Ah, não entendi nada. Ela vai pegar refatite, não. Gente! O que que é? Ô, mãe, tá de que tu é muito injusta, tá? Nessa casa eu sou a única que te ajudo. Aí, tu dobra a tua língua, brother, que eu trabalho aqui dentro dessa casa também. Trabalha, eu só não vejo dinheiro que tu tá trabalhando, que dobrar a língua é a única coisa que tu faz, né, que é isso que tu gosta, né? Tu sabe a cor das calcinhas das tuas passageiras de cois salteado? Eu todo dia tava usando uma burra dobra, olha, né, gostosa. Já aparece, brother, só não sobra dinheiro, meu irmão, não sobra, eu tenho que botar gasolina na moto, eu tenho que trocar o óleo, sacou? E deu uma rachadura lá na rabeta. Ah, eu sei qual é a rachadura que tu gosta, mãe, ó, 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 ó. Beijo. Olha, olha. Olha, olha. Marjenta. Parou, parou, parou. O que que foi, filho? Ai, filha, sinceramente, o que que foi? Receber um nude de mulher? É, tá amarrado, devolvo o raio laser. Não, é um choro de emoção mesmo, sabe? Um casal de amigos meus acabaram de postar que estão grávidos. Ai, que lindo, Maico, quem? É o Janilson e o Jerônimo. É o que, a drupa sertaneja? Eu só faço voto que esses homens malucos, no invés de juntar os nomes, fazer com o Jerunilto, os nomes dos filhos. Criativa, como é que você me explica Michael Jackson, Britney Spears, Mick Jagger, tá bom pra você? Não, tem Sarah Jane, Claudia Leite, e o Carlinho e o Brauco, que eu tô querendo formar o time do The Vice. O Maico me explica o negócio, que é que eles dois são homens, aí eles vão ter o filho como, por trás? Tem ignorante, senhor? Sei, eu não queria saber. Tem ignorante, Britney, não chora que fica pior do que tudo já é. Explica. Pelo amor de Deus, é muito simples, a gente tá numa modernidade, a coisa tá muito evoluída. Agora o ser humano pode parir pra qualquer orifício. Não é nada disso, gente, é inseminação artificial, barriga de aluguel, claro. Ai, eu já estudei sobre isso. Eles pegam o girino albino e traduzem na vagina da mulher, era gravido. Claro, o girino albino, deve ser por isso que nasce o homo sapiens, né? Vem do sapo. Marca, eu nunca tinha pensado nisso, que sacação. Nada a ver, gente. Não é girino, é espermatozoide. Nossa, vai tá bravo mesmo, que os pessoal pra alugar barriga, meu Deus do céu. Menina, e não é barato não, sabe? É papo de 90, 100 mil reais. Mãe! Mãe! Prit! Cabei de sentar. Prit! Caraca! Prit! Prit! Mãe, olha eu. Mãe! Gente, agora eu fico pensando, o que eu fico pensando aqui comigo mesmo, eu fico pensando. Agora você vê, essa coisa do aluguel, porque se é aluguel pra alugar barriga, é depósito, fio, é doce ou seguro fiança? Não, porque eu fico pensando que você alugar 100 mil, eu 13, tô com 13 filhos. Aí 100 mil, 13 vezes 100, é... 7.200. Prêmio de matemática. Lá, 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 lá. Será, Mareico! Será, rala, 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 o Kibe! Caraca, eu não vou ficar pra ver isso aqui, tudo bom? Eu também não vou não. Valeu, tudo bem? Prazer. Eu vou ficar, eu não tô com nada pra fazer, eu vou ficar aqui. Tá, esse daqui, apesar de ser ela, é meu filho, tá? E aquele que saiu que parece menino, na verdade, é menina, acho que isso é um pouco invertida. Essa daqui é a Brite, é pedir pra você focar no olho, que se for no conjunto é um pouco impactante. Gente, mas o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Oi, não entendi. O que que tá acontecendo aqui? Você fala brasileiro? Sim. Ué, mas você não é árabe? Somos, somos, sabe que a gente veio ainda criança pro Brasil, sabe? Vocês também têm árabes na família? Tem, a Marraia, ela fala com a língua direta. É verdade, a Marraia realmente é árabe. Eu, inclusive, eu faria a Marraia em Jerusalém. Como? Numa viagem que eu fiz. Eu tive um pacote de milhas e eu tava de nove meses já e resolvi andar de camelo. Falei, eu quero experimentar. E aí eu tava andando, só que tem muito buraco na areia de Israel. Então eu tô andando, o camelo tá vindo aqui. E aí eu falei, mano, copa, nem uma cor que eu ver entrou, vai valer a Marraia. Mas calma aí. Se você não é árabe, não, você tá muito genérico. Sinceramente, eu não quero filho de brasileiro, tá bom? Tem que ser realmente árabe sem ser genérico. Então, só que no caso, o filho, ele não vai ser da senhora. Não, enquanto estiver no meu vento, é meu. Desculpa, mas a senhora tá enganada. Enganada por quê? Quem tá enganando alguém aqui são vocês. Falaram que era árabe, são brasileiros. Não, nós somos, nós somos árabes. Ah, é? Eu sou a Bruna Marquezine, o Neymar tá ali dentro. Meu amor, vamos embora que esse negócio não vai dar certo. Ah, você quer desistir agora, é isso? Não é isso, amor, que eu já tô cansado de ficar procurando, né? Ah, tô cansado, entendi. Já descobri quem é a passiva. Vamos tomar um ar, amor? Vamos, vamos tomar um ar. Vai tomar um ar, vai tomar no... Olha, vai praticar o que cê gosta. E aí, desistiu da gravidez da barriga de aluguel, mami? Ficou apegada à nacionalidade árabe, foi? Fiquei, porque eu não quero filho meu sendo de brasileiro. Ah, não, chega. Mami, sabe que isso até foi uma coisa boa? Porque você veja, além de ser ilegal, é perigoso, arriscado. Arriscado pra sua saúde, devido à sua alta idade. Eu vou pegar um alto chinelo e botar na tua cara. Tá me chamando de velha? Gente, mas eu tô falando sério, coisa que ele pode... Olha, se for esse exame de novo, aí eu vou fazer a maluca, hein? Mãe, deve ser eles mesmos, porque eles esqueceram o celular aqui. Eu vou abrir a porta, calma aí. Eu vou recebê-lo com a pose do verão. Tá. Ai, gente, muito obrigado por nos defender, viu? Não agradece, não. Só fiz isso porque eu não gosto de perder pra Geralda e eu também não gosto de gente homofóbica. Eu tenho um pouco de raiva, tá bom? Agora, se voltou pra pegar o celular, pode pegar. Dá pra ele, vai embora. Tá aqui, ó. Vem pegar. É, obrigado pelo celular, mas na verdade não era só isso. Sabe o que que é? É que a gente conversou, não foi? E a gente quer fazer uma nova proposta. Tá. É, a gente queria muito ter um filho e pelos meios legais demora demais. Hum, sei. Será que a senhora realmente não tem mais interesse nenhum, assim? Eu não vou fazer barriga do aluguel. Só faço barriga do aluguel pra gringo da gema. Ai, que pena, né, amor? Porque a gente tava até disposto a pagar um pouco a mais, se fosse o caso. É verdade. Pra que gema no momento que a Clara tá super em alta? Claro. Ah, eu acho que a gente tem que fazer as coisas. Eu quero estar do lado desse casal. Que bom que a gente tá chegando num acordo, né? Bom, agora só falta a gente fazer umas perguntinhas pra senhora. Tranquilo, qualquer pergunta que tu quer. Senta aqui, só cuidado com o Itácaro. Sente, se sente, sim, por favor, ali. Ah, senta aqui, tá bom? Fique à vontade, tá bom. Fique à vontade, valendo. Então, é... Você pratica exercícios físicos? Aham. Que ótimo, e qual? Sexo. Eu escuto. E vício, tem algum? Pode usar a resposta da pergunta anterior. Então, que na verdade a gente tá falando assim de vício em relação a bebida, drogas, sabe? Ah, não, me converti e agora não tenho mais nenhum tipo de vício, né? Já até joguei o cachimbo fora. Oh, graça maravilhosa. Vou te pegar, minha gostosa. Vem cá. Não, não, não é cachaça, não. Isso daqui é antidepressivo, porque ele é professor. Quando ele vê o contra-cheque, aí toma antidepressivo. Vá com Deus. Mas o importante é que meu útero, ele gera pessoas de amor, de paz, gentis e educados. Olha aqui, cadê ele? Vem aqui, vem aqui que eu vou dar na sua cara, sabe? Ô mãe, sabe o que ele fez? Olha aqui. Agora é a atenção. Para de mexer nas minhas coisas. Pegou a minha calcinha, usou e deixou suja em cima da cama dele. Isso, super normal. Vingança pura, vingança. Olha aqui. Nunca mais a minha calcinha. Parabéns. Muito parabéns. Sabe que é isso? Eles passaram esse texto comigo, é uma cena de teatro. Teatro é legal. Agora eles estão fazendo aqui pra gente. Muito legal, né? Pra Áudio, muito bom esse ator, viu? O mais importante é que meu útero só gera gente bonita. Isso eu não posso reclamar. Mãe! Pra que morrer? Gente do céu. É esse cara só cada hora, Fabrício. Filha, dá a nuca, dá a nuca, dá a nuca. Gente, eu acho que eu me precipitei um pouco. Ah, precipitou? Como assim, você tá desistindo? Calma, calma. E o nosso sonho? Calma, calma. Não, é adotada. Quê? Eu cheguei um dia pela manhã e vi um porco espinho assim, pequenininho. Aí eu falei, vou criar. Aí eu fui, criou, cresceu, virou isso. Eu sou um porco espinho? É, eu sempre quis ter um Sonic, sabe? Meu amor, eu não sei se eu tô preparado pra isso. Eu já ouvi isso. Olha, gente, o importante é que você ter um filho é realmente uma lástima de Deus. Maia! Ai, meu Deus, eu sou louca! Espera aí, Suelen. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo lá? Caraca, Suelen, era uma verruguinha que você impostou de barro. Eu sei que... Ai, não, eu não sou obrigada, pelo amor de Deus, gente. Suelen, Suelen, deixa. Eu não, pelo amor de Deus. Ai, eu não sou obrigada disso. Não gosto disso, não, hein? Suelen, você não acabou, machado, galera. Falta 24. Aqui, ó. Olha aqui, olha a palhaçada aqui. Teu filho, Pablo, na prisão, falando que pegou Sarna e não sabe o que passar. Sarna, não. Sarna, não. É, bom, é melhor a gente ir embora. Sabe o que que é, na verdade? Eu também acho que a gente se precipitou um pouco. Se a gente mudar de ideia, eu ligo pra senhora, tá? Isso, tchau. Calma aí, gente. Mas tem tanta gente preso, né? Aqui é o acento. Tem o mais político preso aí. Ei, pode desfazer a cara, já acabou. Não precisa mais pedir dinheiro, desfaz a cara. Ela tá fazendo cara, garra de que eu tô chateado. Ela tá tendo a chatear, tá depressiva. Pô, Graça. O que que é? Eu te conto, essa é maneira de você tratar a sua filha? Ah, é minha filha? Porque eu fiz sozinha, fiz com o dedo. Não, é minha filha também. Mas a Brit, ela precisa de amor. Ela precisa de carinho, entendeu? E você não pode tratar a menina desse jeito, tá bom? Ah, é? E o carinho que tu dá pra ela tá ali na mesa do bar? Ô, seu... Olha, macia. Eita, eita, eita. Do não se mete falando na minha vida, não, senhor. Vai tomar conta dessa mulher que tá colocando teu chifre na tua cabeça, seu corno manso. Ah, claro. Eu, hein? E outra coisa. Tu dá mais atenção pra cachaça do que pra Brit, tá, palhaço? Ah, que você tá falando bobagem. Mas quem é que dá mais atenção pra cachaça? É. No outro dia mesmo, eu levei ela no parquinho. E no outro dia? Mas você é cara de palma, assim. Tu chega a me dar a coceira do meu mamilo, hein? Tu levou a Brit pra passear quando era pequena, a mulher não tinha nem dente. Olha aqui, se você não me falasse, eu não ia notar, porque o tempo voa. Quer dizer, eu nem notei. É, o tempo voa e tu continua com a cachaça no sangue, né? É, o álcool, graça, conserva. Depende, que tem umas partes que não conservou, que caiu tudo. Ai, eu já não via. Ai, 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 ai. O que que tá fazendo aí, hein? Tô limpando a louça. Tá lavando sem sabão? Sei lá, sem sabão, louça? Você tá querendo dinheiro? Não te pedi nada, não quero nada. Ah, tá. Você tá fazendo essas coisas dentro de casa porque quer dinheiro com você. Você não é palhaço. Você faz as coisas à toa. Olha, desse jeito você até me agride, sabia, mãe? Eu não ia te pedir dinheiro, meu. Não. Não. Ia pedir só o cartão de crédito porque o meu, assim, bloqueou. Ah, é? Eu tô com a minha paciência bloqueada. Eu faço o quê? Eu com a minha paciência também. O que que foi, gente? Tá todo mundo estressado nessa casa. A Brit chegou aí com uma cara horrorosa. Não, com uma cara horrorosa ela chegou no mundo. Mas olha, tô preocupada com a Brit, tá? Porque, assim, tá muito estressada, nervosa. Eu acho que tá na hora dela inaugurar, ó, o playground dela. Pra ver se dá uma leveza, assim, fica mais leve. É curioso, né? Porque se for fazer coisa no playground que deixa leveza, tu devia ser pruma. Tu não para com esse playground? É o tempo inteiro alguém brincando no teu play? Se parece até o parquinho da... É o parquinho da Mônica? É. É, só que agora, agora eu tô numa outra área. Agora eu tô, assim, na coisa da mentalização, entendeu? Eu tô agora, ó, meditação. Faz o cartão pra meditação? Não, não preciso, porque eu não preciso pagar. Ah, não? Tá? Porque a minha aula de meditação já tá toda paga. Eles tão me pagando pra dar aula em grupo, entendeu? Ah, suruba. Não, não tem nada a ver com suruba. Não tem nada a ver com suruba. Eu vou ali ensinar o grupo a entrar em transe. Vai, vai, vai. Para de falar as mer... Olha aqui. É transe, né? Nada demais. Foi assim que eu te fiz, transando. Olha! Nossa! Porra! Olha! Ô, Brity, tia, tu tá igual aquelas bonecas que nós colocamos na estante, de madrugada tu acorda e fala, meu Deus, sei que você... Maravilhoso, gente. Ai, Brity, você não vai pra aula hoje? Ai, tá doente? Greve, meu Deus, tanta greve. Essa menina não vai aprender nada, mãe. Ah, você vai aprender? Porque ela vai pra escola todo dia, ela não aprende com a peça faltando. Não tá em greve, não. O caixote todo eu quero ir. Por quê? Por que não? Porque não não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta. Porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não deixa. Eu não posso falar, porque eu sou mãe, eu falo o que eu quiser. Sai do meu caminho, tamagotche. Querido, Brity, mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava. Do verbo amor. Palhaçada. Ainda bem que a moça palhaçada de escola. Também que a moça palhaçada de escola, que isso estuda, 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 pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom? Você que vê os atores aí. Tem um monte de ator formado. Ele se forma. Ele se forma em negócio de advogado. Se forma em medicina. Aí o ator vai ganhar dinheiro quando faz novela. O que é que a gente vai estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro. E por isso continua pobre. Não ia perder nada. Tá. Onde tá indo aí? Ô, ei, tá indo aonde? Olha aqui, o almoço de safrão. Tá ouvindo, calma? Eu sou surda. Não quero jantar, não quero almoçar. Meu Deus, mas se põe azeite até pedra, tu come, Brice. É mesmo. Não chora, não. Piora pra tu, piora pra gente. Claro, é. Primeiro, pra essa garota, essa olho de amulafacão, é tão olhuda. Sinceramente, ela não falou mãe. Ela falou estrogonofe. Eu não quero comer. Tá chorando por quê? Eu tô com fome. Como é que é, Brice? Como é que é essa história? Aí eu falo, tu come, não quero comer. Aí tu chora, chorando, eu tô com fome. Ah, pra porra, né? Ainda bem que eu nasci homem, porque mulher é um bicho estranho, esquisito. Essa questão do nascer homem bateu na trave, né? Aí, cês tão sabendo da Brice? Não. Por que foi? Não, o que que houve? O que que houve? O que que houve? Cara, tem um bando de meme dela espalhado aí, viralizando. Ai, meu Deus. Ô, Mickey, volta aqui. Não tá vendo o que a tua irmã tá falando? A tua irmã tá morrendo. Ela tá à beira da morte. Ela tá viralizando. Meu Deus do céu. Isso deve ter sido a febre amarela transmitida pelo macaco. Ô, mãe, ela tá falando da internet. Cara, eu tô falando da internet, brora. Tem um bando de montagem da Brice, debochando da aparência dela. E o macaco não transmite a febre amarela. É o mosquito. Quantas vezes vai ter que ser dito que é o mosquito? Entendeu? Já foi dito isso e é um bilhão de vezes em Rés Nacional. Sim. Temos que dizer novamente no Multishow. Não. Que não é o macaco. Que pecado, né? Pois é, cara. Ó, tadinha da Brice, cara. Não, tadinha do macaco. Olha só, cara. Nossa preocupação agora tem que ser com a Brice, cara. É verdade. A gente tem que fazer alguma coisa. Com certeza. Por isso que eu vou dar uma volta pra pensar um pouco, tá bom? Calma, o Mickey. Volta aí. Volta. Volta. Onde é que você pensa que vai? Volta. Volta. Tá sabendo da Brice? Tá muito requentado mesmo, né? Tu é um velho bobo, né, mocia? Ah, por favor. Quando tu vem com a mensagem, eu já li, já repartilhei, já compartilhei. Compartilhei. Vamos ver, deixa ver. Mas olha o absurdo que estão fazendo com a Brice. Olha o absurdo. Olha, olha o absurdo que estão fazendo. Ai, o papi, você tá rindo? Ai, corte o nervo. Tadinha, gente, é a Brice. Isso é bullying. Que bullying? Isso é uma brincadeira, gente. Agora tudo é bullying, bullying, bullying. Ah, é uma brincadeira muito da sem graça, meu irmão. Quem fez isso é um recalcado, é um complexado, é um palmolão, meu irmão. Mas ficaram a ponte que isso aí é arte, entendeu? Isso não é arte, coisa nenhuma. Isso daí é crime da cadeta. Sabia disso? É sério? É. Mas calma, calma. Assim, eu achei que realmente ele é engraçado. É engraçado. Mas se eu encontrar esse cara, ele vai ver só. Eu vou dar o parabéns pelo trabalho e aí depois eu acabo com a raça dele. De quem é o celular. É meu. Então fica. Gente, dá esse abraço. Tô apavorada. O que foi? Mãe, eu tô apavorada. Vocês já viram que tá na internet? Já. Eu vi. A Brice viralizou e tá transmitindo doença pra todo mundo. Não, mais ou menos isso. Caraca, nada disso. A gente tava falando disso aqui agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que arrumar uma psicóloga pra conversar com a Brice, pra ele levar a autoestima dela. Eu tenho uma pra indicar. Bola, marraia, boa. Mas a gente também precisa ajudar, viu? É, principalmente a senhora, dona Graça. A senhora precisa mostrar pra Brice o quanto ela é bonita. Não vou conseguir. Não, eu sou mãe, mas não vou mentir. Não consigo, você não consegue mentir. Calma aí, isso aí gera depressão, brother. Sim. O bullying já levou várias pessoas a se suicidar. É verdade. Não, 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 Brice, calma. Não faz nada. Calma, calma. Que isso, mãe? Eu só ia apagar minha franja. Ai, graças a Deus. Não, 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 não. É, a mamãe tá falando que você... Tá, você é... Tá, tá, tá. É lim... É lim... Dá. É lim... Dá. É lim... Dá. Fala na hora. Limpa. Não. Limpa. Linda. Linsa. Não, mãe. Que é querença? É limpa. Isso é bom ou é uma coisa bolosa? Dá, 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 dá. É, dá, dá. É, não. É, sim. É sim, sim, Brice. Sim, muito linda, Brice. Ai, que lindo. É. Linda. É linda mesmo. Mãe, tal, amor de Deus. Cara, foi difícil pra cacete. Nossa, contrariar a vontade do meu corpo. Que isso. Filha, 20 minutos se passou e a cara dela continua igual. Como é que é? Mas a cara dela não vai mudar, dona Graça. Eu não sou esteticista. Eu sou psicóloga. É uma mudança interna. Entende? Então eu preciso que a senhora saia pra eu poder continuar meu trabalho. Ah, boa palhaçada. Quem vai sair daqui da minha casa é você. Pode sair. Pode sair. Eu posso até sair, mas eu quero meu pagamento. Pagamento porque tu não fez nada. Ué, mas se eu sair da minha casa... Nossa, que bolsa difícil. Eu sair da minha casa, eu sou uma profissional, eu não tenho culpa se a senhora não quer deixar eu terminar o meu trabalho. Ah, é? Então, muito bem. Aqui, ó. Aqui tá teu dinheiro. O que é isso? Teu dinheiro. Ah, mas não tem nada aqui? É subjetivo, igual o teu trabalho. Tá? Imagina que tu vê. Olha só. Palhaça. A senhora tá pedindo. Isso dá um processo. Tá. Eu vou lhe meter um processo. Tão querendo meter tanta coisa em mim que não metem, ó. Vou lhe meter processo. Deixa o processo vir, meu amor. Deixa o processo vir. Que eu quero ver o juiz olhar pra minha cara e ter coragem de me cobrar alguma coisa. Ah, pra porra! Ela tá achando que eu sou maluca! Senta aqui, vou conversar contigo. Tinha esquecido. Deixa eu conversar. Olha aqui. Falar contigo. Eu quero falar um negócio assim, Brito. O que você fala? Você nasceu com... Desfavorecida de beleza? Aham. Mas na vida nem sempre a gente é do jeito que a gente quer que é. Entendendo? Na vida nem sempre a gente pode ser do jeito que é. Por que você vê. O Maico, ele nasceu com o peruzinho e não queria. Aí amarrar é criar o peruzinho do Maico uma vez sem. Aí vai trocar, não tem como trocar. A gente tem que ser como... Entendeu? Deus mandou. Então se aceita do jeito que tu é, seja feliz. Tira o capacete, vai viver. Não, não tira não. Melhor não. Deixa, deixa, deixa. O que é isso? Graça. O que é que foi, minha filha? Travou o pescoço de novo. Vai travar na tua língua, fofoqueira. Deixa. Tô ótima. Que tá ótimo o quê, mãe? Tu falou ainda agora que tava com o pescoço todo torto e não conseguiu virar? Olha, eu te vou virar a mão na tua cara, hein, Breth? Tu me deixa, hein? Coisa chata, a hora que eu quiser virar o pescoço eu viro. Então mexe aí, mexe o pescoço que eu quero ver. Tá, vou virar agora o que eu não quero. Graça, minha filha. Não se preocupe com isso, senão isso é coisa natural da sua idade. Tá, falou novinha, né? Mas eu sou novinha mesmo. Você podia quase ser minha mãe. Ah, fala, falhaçada. Tu não exagera, hein, Geralda. Que se eu fosse, tua mãe te dava pra adoção. Com uma semana a gente devia estar falando já, pelo amor de Deus. Amanhã você vai ficar mais velhinha, não é? Que pena. Tu não vai poder participar do concurso. Que concurso? Então, menina, o concurso da rádio aí, em homenagem ao dia da mulher. Vão escolher uma mulher aqui da comunidade pra oferecer uma viagem com a família toda pro exterior. Caraca, mãe, tu podia participar, então? Que coisa nossa. Não, não é assim, não. Tem que ter 35 anos, porque é por conta dos 35 anos da rádio, entendeu? Nossa, mas parece que foi Deus que eu dou com 34 e faço 35 amanhã. Ah, graça. Para com isso. Só se for em cada dedo, pelo amor de Deus. E esquece isso, minha filha, porque tem que comprovar. Eles pedem documento e também fazem uma entrevista ao vivo, entendeu? Peraí, gente. Peraí. Graça, peraí. Eu ouvi direito, você falou que tem 34 anos. Não, peraí, querida, tudo na vida tem limite, até mentira, hein? Tá lá dentro, hein? O quê? A tua vida ficou lá dentro. Tu veio tomar conta da minha, a tua ficou lá dentro. Tá fazendo, tô dando parada da Sueli, mocinha? Nada, eu não tava fazendo nada. Tô preocupado contigo, graça. Eu acho que a gente devia ir no médico pra ele dar uma olhada nesse teu pescoço. Eu tô ótima. Que pescoço, tu acha? Como ótima? Tu tá totalmente torta. Tu também. Tá completamente torta. Tá falando como eu tô na vez que veio da Sueli. Tá querendo ir do médico? Senta aí. Senta aí. Meu Deus do céu, o que é que ela tem? Cara, essa é minha rara, que culpa. Cara, é canário. Canário tá indisposto. Coisa de idade, né? Você sabe melhor do que eu como se não faz coisas. Falando em idade, eu tô com uma promoção de preenchimento pra eliminar a flacidez. Você quer fazer? O que eu tô vendo aí tá faltando é colágeno, né? Não quer fazer um preenchimento nesse vestido, não? Tô vendo aí que tá faltando é tecido. Não faltando nada, eu sou uma pessoa super discreta. Ah, é a faca. É, você tá aí com inveja, tá? Porque eu posso usar um vestido desse já você, né? Eu não faço. Se eu quiser, põe meu baby look, meu shortinho, postando a polpa. É ruim de não, hein? Porque eu sou natural. Você é igual o Insta. O quê? Você é photoshopada. Tá instagrada, tu, cheia de filtro, cheia de silicone. Vambora pra dentro. Ah, o que que tem? Vambora. Vambora pra qualquer paciência, mulher. Vá. Vá. Tu já vem, vá. Vá, vá onde? Vá pra porra. Tô te ouvindo, tô dando tchau pra Renata. Sara Jani tá aqui na linha, quer falar com você. Ela quer te dar os parabéns logo, porque ela tá lá no Japão e lá o Fuso é outro. Japão? Japão. Japão. Como assim, Japão? Ué, gente, Japão, Japão, do japonês, dos pauzinhos, sushi, sushi. Japão, atende logo. Ah, o japonês do pauzinho. É o primo do moci. Alô? Oi, filha. Como é que tá em Araruoma? Ah, é, tu não tá mais em Araruoma. Tu conheceu um outro cara, aí foi pro Japão. Caramba. Eu não dou essa sorte. Só sei que eu tô falando com ela, tá bom? Tá, só sorte. Mas me fala, o japonês é miúdo mesmo? Aham. Ah, eu tinha vontade, senti uma cosquinha. Eu me mijei toda, que eu ria. Ela tá dizendo que tá apaixonada pelo homem, quer ter filhos. Fala, cadê o golpe do japa, piriguete? Deu. Ai, que legal ter filhos. Ai, eu já fico me imaginando até, sabe, com as crianças aqui. Eu também fico, a gente correndo aqui na sala atrás de tudo, te chamando de vovó. Acabou com essa ideia, acabou. Acabou com essa ideia. Gente, mas ainda agora tu tá até emocionada com os olhos todos farejados. Não tô preparada, não tô preparada pra isso. Isso que eu tenho pra dizer, tá bom? Isso que eu tenho pra dizer. Olha aqui, vamos sentar no sofá todo mundo. Só cuidado que no meio o pau do sofá tá solto. Opa, também eu sento no meio, ó. Ai. Que isso? Nada não. Só encaixei. Olha aqui, vai ter um concurso do rádio, tá? E aí eu vou me inscrever e vou participar desse concurso, pra viajar pro exterior. Também quero. Não, é só pra mulher. Não tá no perfil, amor, sempre. Ah, mas se ela não tá no perfil, tu também não tá. A casa de quem é mulher tem que ter 35 anos. E eu tenho quanto? É um ano a mais, só não precisa provar. Mãe. É, cinco anos a mais, só. Mãe. Dezoito anos a mais, qual é o problema? Mãe! Gente, olha aqui, eu vou falar uma coisa que você revela pra vida de vocês, hein? A idade não revela no homem o caráter do indivíduo. Mateus, versículo 7. Tu tá de sacanagem, né, Coroa? 35 tá bem puxado. Beleza, eu tô ótima. Aqui, fisioterapia? Pera aí, rapidinho. Ai, rapidinho. Não fiz nada contigo, brother. Tá, mas eu queria fazer assim. Fisioterapia? Até vai. Agora, reencarnação, milagre, tá fora da minha alçada aqui, ó. Tá. Ah, é? Sacaneagem comigo? Ah, cês não quer? Não tem problema, não. Cês não quer ajudar? Não tem problema, porque a viagem, fiquem sabendo, do exterior, não era só pra pessoa, mulher que fosse vencedora. Seria para ela e sua família. Chupa. É sério mesmo? Eu nunca saí do país. Cara, eu também não, né? Mas essa parada aí tu tá errada, tu tá ligada, tu tá mentindo, né? Tem um monte de coisa errada, né? Tem um monte de coisa errada. Na vida se mente, de verdade não só existe o homem, tá bom? A mentira, ela compõe, apesar da verdade ser dita. Porque você acha mesmo que os pessoal que pagam a meia de estudante aí em escola, teatro, tá achando que eu tô estudante mesmo? É verdade, eu tô contigo. Eu tô contigo, eu topo. Tá, então tá bem. Eu vou fazer assim, eu vou lá correr e vou fazer a sua inscrição, tá? Corre lá, vai fazer. Corre, 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 corre. Calma que eu tô de salto. Ah, corre. Eu já volto. Ai, que legal. Ô mãe, agora olha só, para pra pensar. E esse negócio da entrevista ao vivo dos documentos que tem que comprovar a idade, como é que tu vai fazer? Eu falo que a enchente levou. E a tua cara também, a enchente destruiu? O que é isso? Falou, falou, falou. Tu tá maluca? Cara, eu tô tentando te ajudar, tô sendo realista contigo, brother. Realista com o que, Marraia? Eu, sinceramente, como é que tu fala comigo, hein? O que é que é uma velha enxuta? Eu sou o quê? Uma velha enxuta sequinha, botar no negócio pra melhorar teu intestino. Ah, tá Marraia. Ô mãe, relaxa, você tá ótima. Se tu não chorar, não rir, não mexer a testa, o nariz nem a boca, não tem ruga. Tá. Bom dia. É, eu tô fazendo 35 hoje, 35. Parabéns e os documentos, a senhora tem os documentos pra dar uma olhada? Ai, a gente levou. Ai, que drama. Uma tragédia, eu perdi muita coisa. Perdi minha moto, brother. Meu Deus. Eu perdi minha virgindade. Mas é estranho porque eu tô vendo a casa toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos, né? A correnteza trouxe de volta. É que eu sou filha de Emanjá, ela devolveu. Entendo, entendo. Entendo, entendo. Eu sou filha de fruga que eu faço com a Brit. Você é daqui com a mamãe. Quer ver? Oi. Oi, eu sou fruga. Eu sou um menino muito, muito velho. Eu sou filha de fruga que eu sou filha de fruga. Eu sou filha de fruga. Mãe, espera um instante. Mãe, calma aí. Você não vai agora beber, é isso, né? O canário tá fechado. Tu nem dá conta dessa parada, cara. É mesmo, mãe. Quer dizer que tu pode ter uma lordose, Maruca. Caraca, meu irmão. Quê? Brita, eu acho que você já tem uma no cérebro. É overdose, eu ando. É, quer ver, eu confundo. Ai, não chega pra mim, chega. Por que que essa cegonha foi me largar justamente aqui? Num tiquinho à frente, eu tinha caído no Leblon. Um tiquinho, tiquinho de nada, eu era Sasha. Nossa, que curiosa. Moacir, um tiquinho, tiquinho de nada à frente, era o seu desafio. Ah, você não vai ter nada para a metadeira. Calhaço. Vou puxar, fazer uma loucura maior hoje. Vou puxar assunto com a Geraldo. Fica maluca mesmo, vou embora. Fica aí, Brita. Vai, então vai. Me chamou, Graça? Chamei, sim. Eu tô querendo saber essa história que tu falou, de negócio de jogador, de olheiro, de ser o que na comunidade, do campinho de futebol. Como é que é essa história? Olha, não é pra qualquer um, não, hein? O olheiro tá aqui, mas ele tá atrás de um craque. Mãe, pelo amor de Deus. Tu tá cheirando craque. Tá tão ignorante que tá... Olha, Brita. Tá bom. Vontade que eu tenho de botar você pra cheirar aqui no... Vai pra dentro. Vai pra dentro, Brita. Fala, podemos continuar. Olha, eu só vou falar porque eu gosto de ajudar as pessoas, hein? Tá, então vai. Ajuda, Chico Xavier. Parece que ele já tem o candidato escolhido, entendeu? Pra jogador. Mas eu não sei quem é, minha filha. E tu não sabe? Eu? Imagina, como é que eu vou saber, menino? Tu sabe até meu CPF de cor. Eu não sei se é CPF nada. Eu sei o RG. O CPF ainda não decorei todo, não. Vamos embora. Geraldo, não tem tempo não. Vamos embora. Fala lá, como é que é. Só sei que o menino foi visto aí batendo um bolão aqui, no campinho da comunidade. Tá bom. Entendeu? E o vídeo viralizou. Agora não tão louco, seria tragédia ali, entendeu? E esse time é pra jogar aqui mesmo na região, é Brasil? Imagina, Itália. Pagamento em euro, salário em euro. Meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Graça, se tu conseguir achar a Torre Eiffel lá na Itália, manda uma foto pra mim. Eu vou te mandar, vai ser um nude. Sabe, com o meu mamilo esquerdo distorcido. Palhaça. Michael, tu sabe se o Mickey, ele sabe jogar futebol, além de futebol de videogame? Tu sabe se o Mickey sabe jogar? Tá batendo a sua geladeira por quê? Se quebrar tu vai pagar outra, hein? Tá irritado por quê? Não tá irritado? Quem tá irritado? Não tô irritado, não. Tá irritado? Olha como é que fala comigo, hein? Cadê Mickey? Tá viajando, já esqueceu? Esque... Tu não grita comigo, não. Vai, tu não grita comigo, não. Eu, hein? Tá magoadinho ainda por causa do negócio da pipoca? Claro, né? Cinema sem pipoca é que nem celular sem bateria. Não faz o menor sentido. Ah, e carro sem combustível é como... É... Sentido. Ô, Michael, é pegar esse copo e botar ali pra lavar. O Claudio não lavou o copo dele. O Claudio não nasceu aqui de dentro de mim. O Claudio não ficou no meu ventre em nove meses. O Claudio não mamou nos meus peitos. Que pena. Volta aqui, Michael. Fala com a minha nuca que a minha cara cansou. Olha. Eu só não te jogo essa lixeira porque ela é de lixo orgânico. O que é que tá fazendo, Brit? Estudando. Tá cega? Olha como é que tu fala comigo, hein, Brit? Estudando o quê? Estudando esse livro? Ai... Verna, a história do Brasil. Não sei que tanta história o Brasil tem pra tu tá interessada. Nessa história já entrou aqui? A coisa dos caminhoneiros, a greve? Sempre quer estudar, sabe que teu pai tem diploma. Fala três línguas e tá desempregado. Oi, Graça. Eu vou agora chegar. Peguei, eu vou. Ele fala quatro línguas. Essa só ele entende. Vem cá, Graça. E aí, querida? E aí? Para, para, para. Para, moça. E tu tá chato. E eu? Mas que isso, Graça? Você costumava gostar. Costumava. Pretérito passado do futuro. Agora eu não gosto mais. As pessoas evoluem. O Moacir é a mesma coisa. Quem quer do longe, vem almoço. Quer crescendo com pães que os porcos. Farelo come. No verme. Vai lá pra dentro refletir. Não vou. Não vou refletir. Sabe por que eu não vou refletir? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Olha, sabe por que eu vou refletir? Porque agora você só dá atenção pro trau do crowd. É, que pufira, mozinho. Ciúme de pedreiro? Sabe que o homem é... Que é forte. Tem uma ferra com um peito que é peludo. Que é... Aquele short molinho. Legal. Chega. 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 Eu vou embora daqui. Eu vou arranjar um emprego e vou embora daqui dessa casa. Ah, tá virando político? Só fala pra fazer a promessa e nunca que cumpra essa porra? É mais fácil o Maico virar hétero do que tu ir embora. Ah, mas não é mais fácil não. Opa, opa, opa. Oi, oi, Kraudio. Oi, Kraudio. Oi, Kraudio. Tô exausto. Da obra eu vim só dar uma relaxada aqui no sofá. Não tem problema não, né? Não tem problema. Relaxa aqui, relaxa. Obrigado. O que é isso? É do nada. É do nada. É do nada. Eu tô com um labirintite ao desequilíbrio. Muito louco. Ô, Kraudio, tu tá cansado. Chega que a gente que tu não faz nada o dia inteiro. O quê? Você tá gritando com a minha filha dentro da minha casa? Qual é, cara? Para. Ih. Ah, Mosse, para de palhaçada. Nem as pernas tá tudo se tremer. Ah, por favor. Primeiro que ele não tá gritando. Segundo que não tá na tua casa. Terceiro que eu tô precisando, ó. Aqui dentro está a felicidade de toda a sua família. Cachaça. Açaí. Não. É uma chuteira e uma bola. Estão sabendo que tem um olheiro aí pela comunidade que tá atrás de um jogador, né? Aham. Pra morar na Itália. Como não tem mais ninguém aqui, o Pablo tá na cadeia, o Mick tá viajando. Nós vai ter que transformar o Maico num jogador. Pô, de Deus. É futebol ou a patinação do gelo? Quem não sabe jogar futebol? Ai, meu Deus. Você é muito divertido. Ai, você é muito divertido. Sim, não sou, não sou. Você me diverte. O que que foi, Marcinho? Tô conversando. O que que foi? Eu tô vendo. Tô vendo a conversa. Ai, é isso, Claudio. Eu tô realmente muito louca, porque assim, quem me ajudar vai ganhar um dinheiro, sabe? Esse cabelo de jogador de futebol ele já tem, né? Aquele cabelinho lourinho, né? Ele já tem. Quer ser? O Maico tá pronto pra desapontar. Tá um velho bobo, hein, Marcinho? Tá ficando um velho bobo. Gente, é só fazer o Maico ficar mais masculino e isso não é difícil. Brity! Brity! Me empresta aquele teu lápis de olho com glitter? Ai, merda. Quebrei minha unha. Esmalte e lixo também, tá, amor? Vou comprar. O que foi, gente? Que cara de tragédia é essa? O que que vocês têm pra me... Ai, não. Vai me dizer que a chapinha de cabelo queimou de novo? Fala. Eu aguento. Eu supor... Eu não aguento. Manda. Para, Maico. É uma coisa muito melhor. Uma coisa muito melhor? Uhum. Gente, o carnaval esse ano vai ter duas semanas. Eu adoro a perversão. Para, para, Maico. É uma coisa muito melhor. Muito melhor que isso, gente? O que é isso? O Kawa Hayman assumiu que é gay, tá louco por mim e mandou e-mail e tudo já. Paz, queria ficar de ver as coisas. Mas, gente... Tu não quer ser rico, famoso, ficar morando na Itália, ficar rodeado de homem? É a mesma coisa que perguntar pra uma bicha, sei lá, que aí no show do Pablo Vitara. Claro! Tudo pago ainda, podendo fazer selfie. Claro que eu quero. O que que eu tenho que fazer? Basta se vestir essa chuteira aqui, tá bom? O que é isso? Eu não entendi. Eles estão procurando aqui na comunidade de São Olheiro, tá procurando um jogador pra ir morar na Itália e jogar lá. É, Maico. Cara, diz que eles querem fazer de tu o novo Messias. É Messi! Não parei contigo, Delícia! Meu Deus, gente, vocês estão de sacadagem, né? Eu não entendo nada de futebol, nunca peguei numa bola. Oi? Eu gosto de futebol é um saco, sabe? Mentira, Maico! Cara, diz que toda quinta-feira tu vai lá ver o futebol do Campinho. Mãe, ainda entra no vestiário e fica lá dentro por cara um tempão. Eu não tenho como negar essa parte. Tá fofoqueira, hein, cara? Claro mesmo! Mas, olha, vendo por esse ângulo que a Brit falou, Mãe, eu acho que tá valendo a pena aceitar esse job. Gente, eu amo os italianos. Eu amo a Itália, sabe, cara? Entendi. Que ótimo. Então, bora treinar? Bora treinar. Ô, Maico, vambora! Não, Maico, vambora, ué! Gente, pera, eu tô cansado. Você tá cansado de quê? Você só colocou chuteira até agora? Vambora, vambora! É, colocou chuteira até agora. Vambora, vambora! Gente, essa chuteira aqui é pesadíssima, viu? E super sem graça. Eu colocaria uma luzinha, um neon. Pode deixar, pode deixar que eu domino. Pode deixar, pode deixar. Vambora fazer uma palhaçada! Pronto, pronta! Sete e oito, vamo lá. Então foi, sete e oito. Chesse, graça, você tá perdendo tempo treinando o Maico. Que que é isso, ô linguaruda? Tu tá achando que eu não sou capaz de jogar futebol, Geralda? Mesmo que por um milagre tu conseguisse, não ia convencer. Por quê? Acabei de saber que o rapaz que eles estão procurando é moreno e forte. Ai, tem que ser moreno e forte. Beleza aí, ó. Que cura... Tu não sabe qual é a cor da minha calcinha também, não, Geralda? Eu sei, sim. Com certeza é bege. Porque é a cor que toda pessoa de idade usa essa cor de lingerie. Errou porque eu não uso calcinha. Ai? Eu gosto de deixar a Juliana livre pra viver. É isso. Credo, mas eu vou sonhar com a tua Juliana. Por que Juliana? Porque ela tem trilha sonora. Quando o Mocic quer fazer as coisas que eu não quero, eu falo. A Juliana não quer sambar. Bem, então acabou o ensaio, né? Que pena, eu tava tão animada, eu tava na pilha pra treinar. Acabou ensaio nenhum. Acabou ensaio por quê? Gente, ué, ué, o cara não tem que ser moreno, forte? Tem. E tu vai ser melhor que ele, acabou. Não consigo, não consigo. Cadê o Mocic, hein? Vai ter o dinheiro bom, hein, Mocic? Tô aqui! Tô, mas tá aqui. Tá aqui, mas eu já cheguei primeiro que você. Cheguei primeiro que você. Falar de dinheiro tu aparece, né, Mocic? Depois fala que gentileza gera gentileza. Não tem o caso de dinheiro gera gentileza. Ah, falha, eu vou lá dentro. Quer ver você vendo os negócios? Tá. Aí organiza aqui, tá? E aí só organiza aqui, só. Tá. Chega, a gente vai ensaiando aqui, tá? Tá, vamo lá. Eu quero saber se você tem alguma habilidade com bola. Várias vezes, Jair. É mesmo, é? Se quiser eu posso te mostrar. Então vamo lá, me mostra, hein. Tá, vamo lá. Ai, 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 para. Paca de intimidade. Ah, você tava falando dessa bola? Não, dessa bola eu não conheço nada. Eu não sei nem onde liga. Ligar. Não liga. Maico, Maico, Maico. Vamo começar o treinamento? Tá, vamo lá. Vamo fazer o seguinte. Vamo começar pela embaixadinha. Exatamente, embaixada. Vamo lá. Vem cá, o que que é isso? Já tô a embaixadinha aqui. Sai daí. Sai daí, Maico, sai. Maico, olha aqui. Vamo começar pela embaixadinha. E o Claudio vai mostrar pra você como é que se faz. Mostra pra ele. Não, eu vou mostrar. Mostra você. Você não consegue? Vai lá, mostra. Quem é que eu não consegue, rapaz? Tá bom, quero ver se você é bom de bola mesmo. Quero ver se você dá pra jogador. Não dou, não. Eu dou. Passa pra técnico, juiz, gandula, o que for, sabe, Claudio? Meu Deus, olha, eu vou fazer. Eu vou fazer pra mostrar que eu sei fazer, que eu sou bom nisso aqui. Tá bom? Vamo lá. Ai! Ui! Sentiu, sentiu, né? Epa, parou. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, Maico? Ai, mãe. Tu tá aqui na hora de futebol? É tango, bolério, tchau, tchau, tchau. Ai. Que palhaçada é essa? Nossa, mãe, me deu um teto preto aqui agora. Ai. Ai. Como é que deu o teto preto? Você nem botou o pé na bola? Como é que você deu o teto preto? Ai, é o calor, gatinho, eu acho. Sabe, eu tô precisando deitar. Eu tô passando muito mal, mãe. Ai, é o calor? Então a gente vai sair lá no ar-condicionado. Vai treinar lá. Leva no colo, Claudio. Como é que eu vou levar no... Para de palhaça. Olha, Marta. Olha aqui. Tu quer ir pro colo? Ai, credo, eu tô doente, mano. Tá, tá bom, tá doente, tá bom. Ai, me deu um teto preto. Também? Ai, é... Tô doente. Me leva no colo, me leva. Eu levo. Melhorei, melhorei. O que que tá acontecendo aí? Uma raia é o seguinte. Ele tem olheira e tá procurando crack na comunidade. Pelo amor de Deus. Crack, brother. Tu sabe que eu não tenho esses vícios, cara. Aliás, tem outros vícios, né? Osho, tabacalhau, sereias... Então, é crack de futebol. Eu tô procurando por um. E aí eu vi o seu vídeo. Você joga muito, parabéns. Mas pena que é pro time masculino. Ah, mas... Não, mas então tá dentro. Ela tem physique de rola. Ela tem. Ela só não tem a própria mente... Desculpa. É, mas infelizmente eu não posso fazer isso. Tá bom. Tá bem. Tá com Deus, então. Ah, espera, seu gringo. Seu Ricardo, espera. Vocês não precisam de massagista, não. Eu fiz curso e tudo, sabia? Nossa, mãe, ele nem deu bola pra mim. Eu não entendi da onde ele é. Ai, você é croata pra mim. Custava? Ai. Agora te custava? Te custava fingir que era homem? Não faz isso todo dia? Custava tu perguntar se eu queria ir pra Itália ficar rodeada de macho? É, Deus não dá asa cobra. Eu vou te falar em quem diria Abigail sendo procurado pela polícia. E aqui, com cartaz, recompensa e tudo. Parece até filme. É bomba. Ai, meu Deus, aonde? Nossa, baixou atrasada pra cacete, hein? Sinceramente, que nem você vai chamar pra bomba aqui, faz palhaçado falando da notícia. Eu tava brincando. Ah, tá. Fala baixo. Fala baixo que aqui os vizinhos das paredes têm ouvido. Ou é graça. E burca, né? Que que é isso aí na tua mão? É... Um book que eu fiz, é, do Sonarfa Studio, Sonarfa Studio. Sério, mãe? Tá de que eu achei que era Abigail. Cala bem, paiinha. Son. Pelo amor de Deus, tem que falar as coisas pro vizinho saber. Disfarça. Não é nada não. Então tá, Gerardo. Fica com Deus, tá? Ah, você também. Ah, vaca. Vá que é você. Olha, Brite, pelo amor de Deus, tem que ficar na tua, cara. Tenho alívio, sinceramente. Ai, mãe, eu não sabia que não era pra parar. Agora essa recompensa vai dar pra fazer um monte de coisa, hein, Brite? Mãe, que que tu faria se tu garrasse dinheiro? Para pra mim, o teu sonho. Ai, não sei, não sei, Brite, não sei. Fico pensando, acho que eu vou fazer igual Roberto Carlos, comprar um iate e botar a lei de graça. Ai, legal. Ai, não sei. Queria também comprar, acho que um... Ai, um jatinho. Acho que eu também queria comprar apartamento Dubai. Ih, mas sabe de onde fica Dubai? Não sei, mas sei que é chique. Isso que é importante. É ótimo, sabe? É, mas tu tá ligada com as murelas em Dubai? Só ando de burca. Um lugar ótimo pra você. Ninguém te vê. Amor. Mas falando bem, Brite, fico pensando, que eu acho que eu também vou fazer uma redução aqui do... Um pouco aqui, ó. Tirar um pouco dessa banha, que eu já não tô vendo mais minha vulva, né? Tá tudo... Sinceramente. Eu vou também cobrir um pouco do coisa, do seio, que também tá com um pouco. Vou botar um pouco na bunda, que também tá sem. Que que é? Ah, tá. Até eu pegar aqui um negócio pra... Uma água aqui rapidinho. Uma água aqui. Uma água aqui. Pronto. Uma água aqui. Uma água pra tu. Joelho. Tá bom? Uma coisa que eu não posso deixar... Eu não posso deixar de ver... É a rota do meu joelho. É rótura, burra. O joelho é meu, ele toma a rota que ele quiser. Tá bom. Abigail! Uh-hah! Uh-hah! Que que é isso, meu Deus? Tu ainda tá viva ou é Allan Kardec? Vocês me reconheceram? Caralho, é só uma peruca, palhaça. Ai, tá bom. Pelo amor, tu não tava lá presa? Que negócio... Como é que tu entrou aqui, Abigail? Ué, a porta tá sempre aberta, ué. Aberta? Não tá... A minha porta fica trancada... Para de escorrer que eu não tô indo atrás de tu. Vai te escorrer. A minha porta fica trancada por segurança. Fica trancada? Tu vai ver se não tá trancada. Tá aberto. Tu vai ver se não tá trancada. Ah... Eu esqueci, mas agora eu vou trancar. É biometria. É chique. É chique, é chique. Olha, Gracia, eu não tinha pra onde ir. Isso daqui é o quê? Abrigo da prefeitura? Lar de graça? Olha aqui, mãe. É o que eu acho melhor colocar ela pra fora, hein? Se pegarem era aqui dentro, a gente vai preso como cúmplice. Você fez direito na internet? Agora é advogada? Priti! Ai, minha linda! Ai, que linda! Ai, my girl! Ai, isso aqui, Abriti. Eu vou te ensinar uns truques de maquiagem pra você ficar bonita. Jura? Mentira, é que a maquiagem não é Deus? Mãe é! Tu caiu! Michael! Sit! Ai, que saudade, my boy! Quer dizer... My girl! Amei o Akazu! Gostou! Ei, sem gracinha, tem que convencer ele não. É a minha. Não, não, mas me dá uma chance, vai. Então, quem tá dando a chance sou eu, né? Quem tá dando a chance pra ela sou eu. Tu não tem que fazer gracinha, não! Ai! Na verdade, eu vou pensar, porque é assim. Se você fica aqui, aí eu posso ser presa por cúmplice. Artigo 748. Agora, se eu te entrego, recebo um dinheiro, artigo de luxo. Então, fica, que eu vou te entregar. Michael, vem cá, amiga. Sua louca. Você acredita? Eu sonhei com você. Ah, é? E como é que eu tava? Presa. E magra. Nossa, bem mais magra. Jura, caveira? Puxada, assim. Feio, né? Chupada mesmo. Isso que importa, linda. Mas conta, o que você tá fazendo aqui? Fugindo. Mentira. Tava sabendo? Mark, tão dando até recuperar... Cala a boca! Ufa! Ah, dura! Eu vou tirar a tua língua e fazer com batata, hein? Segredo? O que você cagou com a boca feia? Sabe. Agora você vai sá. Ih! Pra fó. Pra... Vai arrumar o que fazer. Sair. E agora a porta aqui de casa vai ficar trancada, brother. Quem tá destrancada é você, né? Que hoje chegou com a Maju. Eu sempre tô destrancada. Eu nunca desmenti isso pra você. Oi, Marraia. Ih, olha lá. Lembra de mim? Abigail. Pô. Agora eu entendi. Por que que a porta tava trancada, né, Braga? Então, tá pagando uma recompensa pela cabeça da Abigail. É mesmo? Uhum. Pô, mas eu pago recompensa pra várias partes dela. Parem. Tu tá gostosa, hein, brother. Que achou? Tu deu uma encorpada, né? Encorpei? É. Ah, obrigada, Marraia. Será que a sua mãe falou que ela vai me ajudar? Falei, mas não prometi. Teu. Exatamente. Então, aliás, o que a gente faz com ela, Marraia? Cara, você eu não sei, mas eu tô tendo várias imagens aqui na minha cabeça de formas grupais, assim, sacou? Que eu não posso falar nesse horário. Para de fogo nessa choroloca. Ai. Não, mas olha, é grupal, né? É. Eu vou, eu adoro, eu adoro. Vai que eu vou. Vai que eu tô indo lá. E tu vai? Ah, vou, vou. Vamos parar. Parou. Vai pra dentro. Ah, Graça, tu quer frear minha língua? Melhor tu mantê-la ocupada, Aurora. Deixa de ser nojenta. Olha, Marraia. Faça variado. Parou, 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 hein? Vai ver a previsão do tempo. Tu quer ver na prática como é que é? Olha, palhaça. Deixa de ser nojenta. Parou, parou, parou. E tu não fala nada, né, Maju? Bora, Maju. Só avaliando se vai da chuva, né? Oh, Graça. Vive molhada. Será verde, Maju. Graça, você acha que ela vai dar com a língua nos dentes? Não, a língua dela vai ficar ocupada. Agora já o cal, né? Tá com uma língua. Para, mãe. Me erra. Cate que se eu fosse alvo, os homens estavam tudo acertando em mim. Oh, Graça. Eu tô precisando do meu banheiro, que eu também desmanchei. Vai, vai. Só cuidado pra... Não foge pelo basculante que vai entrar lá, hein? Que tá gorda, hein? Eu tô gorda? Tá. Isso aqui é meu ou seu? É gases. Passa gases. Ué, o que tá fazendo aqui, Pará? Tava te esperando, Brid. Queria levar um lero contigo aí. Melhor ninguém saber, tá? Faz só as outras intenção comigo, hein, Pará. Tô de ouro, hein? Mas eu já vou te falar um negócio. Meu corpo, minhas regras. É, não é nada disso, Brid. Que isso? Hum... Para de ser bobo, hein? Psss! Que isso? Vem! Me beija firme. É! Ó! Já faz tempo que eu tô percebendo teu olho gordo pra cima de mim. Tô fora, Brid. Que isso? Ó, vou ser bem objetivo. Por acaso você tem visto por aqui Abigail? Nunca vi mais gorda. A Ariás voltou mais gorda assim. Percebi. Tá, então cê viu. Quem falou? Ué, não falou? Quem? Quem falou? Desculpa no Brasil? Ó, abre teu olho, tá? O quê? Eu cochilo nele. Mas ó, sempre de olho aberto. Ah, que maruco! Quer te esquecer de cochilar? Como é que ele fica de olho aberto? Tu. Obrigada. Saia com as mãos pra cima, senão nós vamos invadir! E ele invade mesmo! Ai! Que susto! Invadi! Ai, invadiu! Eu lembrei tudo. Andrei... Voltei. Ah, tirei a dúvida. Já sei quem foi a passiva. Ué! Não é assim, não. Michael... Olha aqui, ó. Tá dando aqui na minha casa. Tu falou nós, nós, nós. Quando tu entra, entra só você. Não tô entendendo. É uma pequena redução de contingente. Cadê a arma? O armamento pesado tá escondido. E aí, meu irmão? Desculpa, Michael. Ai, eu nunca vi um armamento pesado. Ai, que... É tão louco, Bridges. É tão louco. Chega! Ah, eu quero ir embora. Me leva pra cadeia. Eu não quero nem ter visita. Ninguém me visita. Vamos embora, vamos embora. Vamos aprender. Michael, você foi muito especial. Repete-se. Muito especial. Se todos os informantes fossem iguais a você, o mundo ia ser muito melhor. Que lindo. Eu posso fazer uma trilha sonora. Calma aí, calma aí, calma aí. Batidas na porta da frente. É o vento. É o vento. É a segunda voz. Ei, para, pô. Tá gostando que eu sou o quê? Que é a vela das oito pra TV de gay, porra? Que difícil, que difícil essa despedida, meu Deus. Ah, gente, vamos logo. Para de romance, gente. Para de romance, que eu tô aqui toda torta. Não tem idade pra isso não, vai. Me prende, me prende. Cê tá indo embora. Cê tá indo embora. Cê tá indo embora levando o homem do meu filho. Ao contrário. Cê tá indo embora levando todo o meu dinheiro e o homem do meu filho. É porque eu não te alcanço, senão era da cara. Ai, eu já dei tanta informação pra polícia. Cara, pra ver, eu peguei uma sargentona, meu irmão, mas não rolou. Era muito cacetete pra pouco miliano.